Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir os Cavaleiros do Zodíaco do Netflix e aqui no Budog Nerd vai rolar uma análise com spoilers dessa série. Então fica ligado aí! Bom, e essa é uma nova série que pretende modernizar alguns elementos clássicos desse anime japonês. Aí eu vou te dizer que é muito legal ter a sensação de ter algo novo dos Cavaleiros pra gente assistir, assim, né? Até porque a gente é muito fã da versão clássica. É, a gente gosta demais e a nostalgia faz a gente embarcar e mergulhar demais nesse projeto. Mas quando a gente começa a assistir já vem um estranhamento com alguns elementos aqui da série, né? E eu acho que o primeiro ponto que causa um estranhamento na gente, assim, que tipo de bruxaria que fizeram pra contar uma parte grandinha da história em tão poucos episódios. E assim, a resposta é simples, correram demais. É, vou dizer que é frustrante até a gente esperar alguns momentos clássicos ali do início da saga. A gente realmente fica esperando algumas lutas memoráveis que vão rolar ali. E aí acontecem alguns eventos meio corridos, algumas lutas rápidas ali. Tem uma sensação ali de frustração nesse momento, né? É, e nesse quesito, assim, de emoção, essa versão ficou devendo muito, né? Tinha muitas cenas bem profundas, assim, entre os Cavaleiros, nas lutas. E realmente, ou elas ficaram muito simplificadas ou ficaram realmente cortadas da história. É, a gente tem a sensação que as lutas ficaram muito curtas, né? Alguns golpes ali desses embates ali parece que não tem tanto impacto, né? As lutas, claro, estão bem menos violentas do que do anime original, né? E assim, aqueles detalhes das lutas, aqueles pequenos momentos de superação que cada um dos Cavaleiros de Bronze precisava enfrentar e superar ali no meio da luta algumas dificuldades, né? E isso a gente não tem aqui por causa das lutas muito corridas, né? E ali, acho que dessas cenas cortadas, eu senti falta de várias, assim, desde a Saori descobrindo a real identidade como Atena, desde o Yoga de Cisne ali se despedindo da mãe, que eu achei extremamente forte na versão clássica, o próprio Seiya, né? Na hora que ele tá descobrindo e desenvolvendo as habilidades dele. É, o embate clássico do Seiya ali ressuscitando o Shiryu no Torneio Galáctico ali, que é um dos momentos mais memoráveis desse início de saga, né? O Yoga ali de Cisne aprendendo a controlar o pó de diamante também. Tem a cena do Shiryu ali também aprendendo a controlar o cosmo pra reverter a corrente da cachoeira ali, né? É, inclusive, assim, toda a junção ali das forças deles nessa amizade, nessa lealdade. Acho que, assim, a gente pode enumerar diversos momentos da saga clássica que passaram meio batido, assim, passaram sem emoção nessa nova versão. É, toda a construção dos laços ali entre os Cavaleiros de Bronze, como a amizade deles vai se construindo aos poucos, de maneira muito crível. Como nessa nova versão é tudo muito rápido, tudo muito acelerado, a gente não tem a sensação que esses laços estabelecidos entre eles foram feitos de maneira crível, né? Pois aí não dá pra entender muito o porquê dessa prece. É, se foi uma questão orçamentária aqui da série, ou se foi uma questão ali de vamos entregar logo um conteúdo rápido pra uma geração nova que vai consumir o Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí uma das coisas que eu não gostei nem um pouco foi a informalidade dos diálogos. Eu acho que colocar umas gírias da moda ali na narrativa eu achei que não fez o menor sentido. É, além de deixar o conteúdo super datado aqui, parece que é mais uma maneira de levar esse conteúdo pra uma geração nova de fãs agora e de uma faixa etária totalmente diferente também, né? E dá pra perceber também mudanças ali na narrativa dessa nova versão, né? Então assim, a gente tem ali os Cavaleiros de Ouro aparecendo já no começo ali da saga, a gente tem alguns personagens novos que aparecem aí também. É, tem várias cenas diferentes, né? Algumas mudanças também de personalidade aqui de alguns dos clássicos personagens da série. A gente tem o Shun, por exemplo, que agora ela é uma menina, né? A Shun. Eu, assim, confesso que eu não vi muita diferença, assim, no resultado final. Eu achei que teve muito ao e, muita polêmica pra pouca diferença no final das contas. É, outra mudança que rolou aqui é da personalidade do Yoga de Cisne, né? Ele tá muito prepotente, muito mais arrogante aqui nessa versão nova, né? E era algo muito sutil no anime original, não tinha essa personalidade tão forte dele aqui. Então foi uma mudança que eu, por exemplo, não gostei, né? É, e aqui na versão, né, português brasileiro, aqui de dublagem, a gente tem os dubladores clássicos da versão original que fizeram, assim, um trabalho incrível de novo, assim. É muito bom ver essas vozes de novo, assim. Então, essa parte ficou muito massa e a gente tem alguns dubladores novos, né? É, eu achei sensacional o Netflix trazer de volta alguns desses dubladores que eternizaram essas vozes. A gente tem de novo aqui o dublador do Seiya, do Ikki, do Shiryu, do Shun, da Athena. E tem algumas vozes novas ali, por exemplo, agora para a Shun, tem uma dubladora nova, né? Que faz justamente porque ela agora é uma menina. Só que eu acho que talvez a personalidade da Shun, que é mais delicada, assim, mais frágil, a voz tenha ficado um pouco forte. Então, é uma questão bem de casting. A dubladora é ótima, mas eu acho que talvez a voz não tenha combinado tanto com a personagem. É, a voz da Shina, por exemplo, também ficou bem diferente, né? A gente sente quando ela dá aquele grito, Vem a cobra! Não ficou igual, né? Mas é claro, quando tem mudança de dubladora é natural, né? Bom, essa nova versão ali, às vezes passa essa impressão de que eles correram muito, fizeram um pouco afobados ali, meio na tentativa de ganhar realmente novos fãs dessa nova geração e se preocuparam menos em concorrer em qualidade com a versão clássica, né? E agradar os fãs mais antigos. É, e até o fechamento dessa primeira parte aqui foi um pouco abrupto, né? Não foi com um desfecho tão bem construído, então, não sei. Eu não tô tão empolgado pra ver a continuação aqui, mas vamos ver, né? Vamos ver. Bom, e a nossa nota final pra Os Cavaleiros do Zodíaco do Netflix até agora é 2,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E, galera, não deixem de conferir as nossas lives na fanpage do Pudognerd no Facebook e aqui no YouTube rolam sempre segundas, terças, quintas e sextas, às 8h30 da noite. E até a próxima! E até a próxima!